Olá família, tudo bem com vocês? Sim, você vai conseguir gravar as suas gameplays do computador em seu celular. Só que tem um requisito que você precisa ter. O seu celular precisa ter a tecnologia OTG e precisa ter a tecnologia MHL. Se não tiver essas duas tecnologias, não irá funcionar, beleza? Mas, mesmo assim, eu vou trazer para vocês aí e mostrar que funciona, ok? Você vai precisar de um cabo OTG, como esse aqui, uma placa de captura, custo-benefício, tem vídeo aqui no canal mostrando sobre ela, tá? É bem baratinha, galera. Acho que está uns 30, 40 reais. E um cabo HDMI. Eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. Então, vamos lá. Estou aqui com o celular em mãos, né? Você vai precisar conectar o cabo HDMI aqui na sua placa de captura. Conectou. Vamos conectar a parte USB da placa de captura aqui no nosso cabo OTG. Lembrando que tem que ser um cabo OTG de 3.0, tá? Que daí vai ter uma qualidade melhor, beleza? E antes de nós conectarmos no celular, vamos baixar um aplicativo lá no celular que vai precisar, tá? Então, vamos lá, beleza? Vamos aqui na Play Store. Vamos pesquisar e vamos escrever aqui USB Video. Vamos pesquisar e vamos baixar este primeiro aplicativo aqui, ó, tá? Foi o melhor aplicativo que eu achei aqui da atualidade, tá, família? Outros aplicativos eu testei e meio que trava e não fica legal, tá? Tem essa versão aqui que é gratuita e tem a versão paga também, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês tudinho bem certinho. Beleza? Instalou. Show de bola. Podemos vir aqui e fechar. Vamos aqui em configurações. Vamos lá para baixo. Opções do desenvolvedor. Tem vídeo aqui no canal ensinando como ativar, né? E vocês ativam a depuração USB, tá? Tem que deixar ativado. Show de bola. Agora, vamos conectar o nosso USB-C aqui no celular. Ok? E a outra parte aqui do HDMI, você conecta lá na sua placa de vídeo, no HDMI da placa de vídeo, né? Ou no notebook na entrada HDMI. Beleza? Eu vou conectar aqui no notebook, como vocês estão vendo aqui, ó. Conectei. Aqui no celular já vai aparecer aqui, ó. USB câmera. Abrir o app USB câmera para usar USB vídeo. Vamos pressionar o botão OK. Aqui você aperta no OK também. No OK. Vamos apertar aqui durante o uso do app. E show de bola. Olha só quem apareceu aqui no nosso celular. A tela do nosso computador, né? Estou aqui no notebook. E o legal é que passa som também. Mas antes de nós usar aqui para gravar, vamos fazer algumas configurações, tá? Vamos aqui nos três pontinhos. Vamos aqui em Settings. Vamos pressionar o botão OK. Aqui Display FPS você pode ativar, né? Para mostrar os FPS na tela. Aqui você pode salvar no cartão SD, caso você tenha no celular. Você pode apertar aqui, ativando a opção. Aqui tem uns codecs, né? Do Evice. Tá? Por padrão vem o Hardware Decoder. Aí você deixa ativado ou vocês podem utilizar outros aqui. Ok? Vamos aqui para baixo. Você pode alterar o formato para H.264. Ou nesse outro formato, né? Ok? E tem o Custom MP4 Bitrate. Desativado ele vai ficar no máximo, tá? Caso travar muito no seu celular, você ativa e vai aumentando aos poucos o Bitrate. Vai até 999, que é o máximo. Aí você vai testando aí. 10, 20, 30. Você vai testando aí até não travar. Ok? Eu vou deixar desativado aqui. E aqui você não precisa mexer em nada. Ok? Vamos voltar. E olha só. Que top. Você pode deixar em tela cheia, né? Só apertando em cima. E você pode virar a tela aqui também, tá? Então eu vou abrir um jogo aqui no notebook. Só para mostrar para vocês que está funcionando, tá família? Apertando aqui nos três pontinhos, você pode ir em vídeo e formato. Aqui você pode escolher o formato do seu vídeo. Tá em MJPEG. Tá? Vocês podem alterar. A resolução máxima da minha placa de captura é de Full HD. E grava até 60 frames. Tá? E na parte de áudio aqui também. Audio formato. Você deixa aqui como está. Em 48 mil hertz, tá? E dois canais. Ok? E o bit def. Você deixa em 16 também. Beleza? Aqui vocês podem girar a tela, né? Mudar ela para a direita ou para a esquerda. Aqui girar a tela, né? Que era o de baixo aqui, ó. Apertando aqui na tela, galera. Você consegue deixar em tela cheia, né? Se você quiser utilizar o modo vertical, você pode ativar o modo vertical do seu celular, né? Ativou. E basta girar a tela do celular. Ele vai ficar no modo vertical. E aqui você consegue deixar em tela cheia apertando em cima. Ok? Voltando aqui na parte vermelha aqui, ó. No famoso hambúrguer. Apertei. Você consegue utilizar o IP Camera Server, né? Esse aqui eu não utilizei ainda. Live Push. Você consegue transmitir em live. Também não utilizei, tá família? Não sei se funciona. E o recorde, você consegue gravar a tela do seu celular, né? Como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E o snapshot consegue tirar print da tela. Ok? Então, vamos lá fazer um teste. E olha só, família. Que top. Eu vou entrar aqui no jogo, né? Vou escolher uma sala aqui qualquer, só para mostrar para vocês. O som aqui do jogo está funcionando. Está transmitindo aqui no celular. Deixa eu aumentar aqui. E olha só que legal. Eu vou dar um tiro aqui só para mostrar para vocês, tá? Top, né? E o legal é que aqui no celular você vai conseguir gravar todas as suas gameplays. Você apertando aqui, ó, na tela, vai ter esse botão vermelho aqui, ó. E você pode apertar aqui no record, né? Para gravar. Apertei. Começou a gravar. Deixa eu dar um tiro aqui. Show de bola. Carregando. Claro, ele vai gravar apenas a 30 frames. E a qualidade não vai ficar tão boa por causa da minha placa de captura. Que é um custo-benefício, né, família? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como ela ficou em tela cheia, né? Gravando apenas com o seu celular. Beleza? Vou parar de gravar aqui, ó. Parei. Vai salvar na galeria. Ok? E aí? Ah, o som não está indo do RISI para o celular. Verifica aqui no jogo ou no Windows. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se na parte de som está utilizando a placa de captura. Tem que estar selecionado o áudio aqui, ó. O HDMI to USB, tá? Vamos lá no painel de controle. Hardware e sons. Som. E verifica aqui, ó. Se está definido como padrão o HDMI to USB. Que aí sim vai passar lá para o som do computador lá no seu celular, ok? Então é assim, galera, que funciona você passando o vídeo do seu computador ou notebook para a tela do celular e utilizando o celular para gravar a sua gameplay, a tela do computador. Então, apenas vai utilizar a CPU ou a GPU do celular. No seu computador não vai utilizar nada. Mano, isso aqui vai ajudar muitas pessoas, tá? Lembrando, né? Que você tem que ter o MHL no seu celular. Tem que ter esta tecnologia. Queria que os celulares da Motorola não tenham nenhum celular. Não sei os celulares novos que vai vir em 2023, né? Aí tem que ver. E você tem que olhar lá no site do fabricante, ok? Beleza, família? Então, é isso aí. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.